Olha só, nesta sexta-feira a CETAC promoveu uma ação do projeto Verão Sem Trabalho Infantil. O objetivo é orientar e conscientizar a população sobre o problema na prática, criando uma rede de proteção e garantia dos direitos das crianças. A Secretaria de Assistência Social está iniciando hoje a execução do projeto Praia Sem Trabalho Infantil. O objetivo é estar nas praias conscientizando a população. Hoje as equipes estão nas praias da região de Meiaípe, mas ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, outras praias serão contempladas. Praia do Morro, as praias da região norte. Nós estaremos lá falando sobre os benefícios do trabalho infantil para as crianças, como os direitos das crianças têm que ser preservados, como elas precisam ter lazer, brincadeiras, estudar, ao invés de estar trabalhando.